Houve uma certa discussão, eles ficaram na dúvida se examinariam ou não a concessão da ordem de ofício e acabaram decidindo por continuar a sessão amanhã, na primeira hora. Portanto, essa sessão continua nesta quinta-feira. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Já, já, o Edição das 6 com a Leilani Norbert vai entrar em campo, vai ficar com vocês até as 8h30 da noite, com a cobertura completa do que aconteceu hoje na sessão do Supremo Tribunal Federal. E eu espero vocês às 4h, amanhã também. Até amanhã.